O grande Alisson Mascaro, estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, 26 de julho, ao vivo, 16 horas, 4 minutos. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, querido Leonardo, que alegria estar com você mais uma vez, com a Daiane, com todas e todos da TV 247 e com esse público tão querido e tão especial. Que alento ouvir sobre o socialismo com o mestre Alisson Mascaro nessa tarde. Alisson, deixa eu só ler um comentário que está aqui da Marisa. Lula, é uma decepção, sempre cede as pressões da direita, fez isso com a indicação do Gonei e agora vai deixar privatizar em hospitais. Vamos ter um pouco mais de paciência para depois a gente fazer uma análise mais conclusiva. Mas Alisson, a gente até trocou algumas ideias e eu te pedi essa entrevista, depois do fato dessa semana, que foi a visita do Benjamin Netanyahu ao Senado americano, em que ele foi ovacionado. Então, claramente, a gente viu ali, quer dizer, na verdade, a maior potência econômica do mundo se ajoelhando e ovacionando um genocídio de um povo, do povo palestino. E isso me despertou uma reflexão, quer dizer, será que o capitalismo, o sistema tal qual o conhecemos, ele está assentado sobre a violência, sobre a barbárie? E aí eu até cheguei a botar outro dia, depois disso, socialismo ou barbárie, por isso que eu te provoquei a vir para essa conversa. Como é que você viu aquela cena do Senado, Alisson? É horrível, uma cena simbólica de um tempo histórico, querido Leonardo e queridas e queridos que me acompanham. A pergunta decisiva é o que marca uma cena como essa. Porque, obviamente, ela não pode ser apenas uma espécie de acaso ou de má leitura política ou de má mensuração da importância dos gestos. Eu penso que a grande política do mundo, como essa que é travada pelos Estados Unidos, muito pouco há nessa grande política de margem para o acaso. Então, os passos são cronometrados, as imagens são pensadas previamente. Eu dou exemplo que hoje cedo mesmo, querido Leonardo, você passou na programação da manhã uma ligação inesperada que a câmera Harris recebeu da família Obama. Enfim, com 500 cameramen acompanhando essa gravação. É óbvio que essa gravação não foi um acaso e estavam por lá todos os fotógrafos e jornalistas tomando ali a notícia como se fosse uma novidade. Também, a ida de Netanyahu ao Congresso dos Estados Unidos não pode ser tomada apenas como um acaso e este acaso acontece e as pessoas não têm como falar não a um visitante potentário de outro país. Isso tem, obviamente, um cálculo político. E aqui a primeira questão que eu penso que é imediata, antes de entrar até naquela que é a decisiva, enfim, o que isto representa nos termos de como está o capitalismo. Porque, no final das contas, o Leonardo, querido, viu muito bem esta imagem, esta cena. Ela fala alguma coisa do momento presente, mas ela fala muito da estrutura geral da sociedade capitalista mundial, do impasse dela, do como ela não consegue mais escapar dos seus próprios termos. Da imagem imediata, que é a questão menor, isto me parece muito claramente uma mensagem que marca uma posição de não concessão de hipóteses terceiras que não sejam aquelas do interesse do próprio imperialismo. O que eu quero dizer com isto é que a imagem ideológica que se quer passar com o imperialismo, ela está totalmente consolidada, blindada, e ela não permite sequer aquela concessão, eu diria, retórica, de falar do outro lado. Então, a causa palestina, que eventualmente incomoda alguns setores dos Estados Unidos, ela não está em cena no debate quando Netanyahu se apresenta e é louvado. Portanto, neste sentido, existe aqui uma espécie de blindagem total, que é muito similar, querido Leonardo e queridas e queridos, àquela que no Brasil acontecia desde o tempo dos tucanos, e depois passou a existir com Michel Temer, e depois com Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes e adjacências, para a blindagem pela qual nenhuma informação negativa é trazida à tona. Então, se o Paulo Guedes desempregou não sei quantos milhões de brasileiros, se o Michel Temer desgraçou a economia brasileira, nada disso é lembrado pelo noticiário, e, fundamentalmente, o que é bombardeado é a importância da ponte para o futuro, de que o Paulo Guedes é o posto piranga, e qualquer coisa assim. O que eu estou falando é que houve uma montagem de cenário ideológico ontem, nos Estados Unidos. Portanto, há uma blindagem, há um mecanismo pelo qual o império não ter diversa, o império sequer dá o anel para não perder o dedo. Ele tenta, com isso, delinear uma situação de força. Nada em termos de uma certa crítica moralista, ética, a preocupação com o povo que está sendo exterminado, nada disso entra no cartaz. Os Estados Unidos narrarão o que quiser, do jeito que quiser. Então, isso até passa para além de Netanyahu. Isso tem uma dimensão de que os Estados Unidos querem ainda manter o discurso único e uma narrativa que é capaz de qualquer coisa, porque se é capaz de receber Netanyahu, como se fosse um chefe de Estado respeitável, e é um homem que está numa prática, enfim, horrenda da história do século XXI, eventualmente a mais absurda que já se viu nestes tempos do século XXI. Como é que isto se pode dar em termos de apresentação para o mundo? E se isto se der, que é o caso daquilo que ocorreu ontem, então qualquer coisa é possível. Então, o que está se fazendo aqui nos Estados Unidos é a tentativa de manter a narrativa ideológica imperial. Poderia ser Netanyahu, Netanyahu, inclusive, é um teste, eu diria, extremo, porque se não há uma contraposição estrutural a essa narrativa extrema, qualquer outra coisa é mais fácil. Alisson, eu ia te perguntar exatamente isso, quer dizer, nessa questão das narrativas, então, o Império desistiu de manter as aparências, porque aquela cena é muito sinistra. Você vê, na verdade, a barbárie sendo aplaudida, e alguns vídeos que foram feitos para as redes sociais, eles eram muito emblemáticos, eles circularam muitos vídeos que eram assim, você tinha metade da tela com os aplausos e a outra metade com os bombardeios, as crianças mortas, etc. E se os Estados Unidos são a maior potência capitalista do mundo e aplaudem esta destruição, a minha pergunta é, o capitalismo depende dessa destruição? Ele depende desta violência? Essa violência é uma condição necessária para o progresso capitalista? Nas condições atuais? Todo capitalismo é uma violência, porque todo capitalismo se planta na acumulação de capitais, por isso o modo de produção se chama capitalista, e esta acumulação de capitais se faz fundamentalmente com a exploração do trabalho do trabalhador e da trabalhadora, que são assalariados. Então, todo mecanismo de exploração é uma violência, a pessoa sai de casa, a pessoa dedica a vida inteira a fazer uma coisa que não era do gosto dela para ver se ganha um salário. Esse sistema, em todas as relações sociais, é um sistema violento, de tal modo que tem gente que não gosta disso, tem gente que não vive em passo com isso, e tem cadeia para quem não aceita os termos do capital. Então, estou dizendo que até no dia a dia, na relação intersubjetiva entre as pessoas, é uma violência. No plano geral, é uma violência elevada à enésima potência, porque o capitalismo se faz historicamente também de ciclos, de tomada de riquezas, de tomada de meios de produção, de terras, de minérios, enfim, de populações que são dilaceradas, de guerras. Então, aquilo que Marx chamava, num certo momento, lá no livro Capital, de acumulação primitiva, então alguém toma a primeira e fala a terra é minha, o resto tem que trabalhar para ele. Começa de um certo roubo, e isso, inclusive, é tão óbvio e tão patente que o velho Rousseau, quase um século antes de Marx, na França, também já percebia que a sociedade civil, que as pessoas louvam como se fosse uma grande coisa, ela é fundada no primeiro que roubou. Quem roubou primeiro, uma terra que era de todo mundo, disse, é meu, encontrou pessoas tão idiotas o suficiente para acreditarem que a terra era daquele, e as demais, então, que são as idiotas e fracas, passaram a ter que ser exploradas por aquele que era o explorador. Esse regime é um regime de violência. O capitalismo não tem um grande ciclo na história no qual ele não tenha sido violento. Desde o século XVIII, quando o capitalismo se instaura, como nós conhecemos, ele é organizado em termos de colonialismo, ele é organizado ainda numa extração final de benefícios da própria escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Então, aproveitou de um modo de produção, de um estratagema de estruturas que eram da escravidão, e isso fez com que, desde o século XVIII para o XIX, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, houvesse guerras internas, então é um pedaço matando o outro, houvesse guerras externas, é um país colonizando o outro, é um país subjugando o outro, até chegar na forma, eu diria, mais bem acabada disso, que é a forma pela qual estes imperialismos que existiam desde o século XIX, alguns países da Europa que dominavam outras regiões do mundo, então, a França domina a Guiana Francesa, ela tenta dominar o Haiti, a Martinica, dominam os países, hoje, países da África, algumas regiões daquele tempo da África, e etc., o Vietnã, outros mais também, Inglaterra, Alemanha, até a Itália se resolveu avançar com o imperialismo no tempo do Mussolini contra a Etiópia, então, o que estou dizendo é que nesse período havia algumas potências imperialistas, não é um tanto, já há muito mais de meio século, há quase um século, nós temos um modelo de violência do capitalismo que tem uma presidência, não é mais, então, Inglaterra de um lado, Alemanha do outro, França do outro, Itália do outro, e alguns adjacentes, porque até a Bélgica, o rei da Bélgica, se aventuraram a fazer horrores e desgraças no mundo, como foi o caso do Congo Belga, uma das experiências mais atrozes da história da humanidade. Pois bem, a partir de um certo momento, todos esses países passam a ser potências de segundo nível do imperialismo, até a Inglaterra, porque a única potência do imperialismo passa a ser os Estados Unidos. e em algum momento havia uma certa ilusão de que os Estados Unidos eram uma potência imperialista maior e as outras eram potências imperialistas menores, mas cada qual ainda tinha um eixo de gravitação próprio no termo do seu imperialismo. Com o passar dos anos, foi se demonstrando que não existem várias potências imperialistas contra uma outra. O que existe é uma potência só e as demais têm que se aglutinar com ela. Então, a Inglaterra passou esse bastão de um modo muito humilhante, mas ao mesmo tempo muito imediato. Os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, culturalmente descendem da Inglaterra e que valeria, numa certa medida, a Portugal, se fosse uma potência imperialista dominante do mundo, passar esse bastão para o Brasil. Então, como se fosse aqui um pai passando para o filho. Isso se deu com a Inglaterra em face dos Estados Unidos. A França resistiu um pouco e a França principalmente resistiu no nível intelectual. Os intelectuais franceses até a década de 70, 80, eles não quiseram embarcar na forma de domínio ideológico dos Estados Unidos, eles buscaram manter um padrão que eu diria autônomo de filosofia, tanto assim que existe raiva até hoje da filosofia da França porque ela foi mais crítica do que a da Inglaterra e dos Estados Unidos. A Alemanha embarcou na filosofia estadunidense muito mais rapidamente do que a França. Lembremos-nos de Sartre, que era alguém de muita expressividade e se mantinha e se pôs como marxista. Lembremos-nos de Louis Althusser, que foi o maior filósofo do marxismo e em plena entrada dos anos de 1980 estava combatendo o capitalismo de frente, nem pedia desculpa por fazer o que fazia. De tal modo que a França manteve um pouco de intelectualidade e artistas contra o imperialismo e teve também uma dimensão econômica, querido Leonardo, que ela é fundamental, quando se rompeu o padrão ouro dólar. Quando então o imperialismo ganhou a escala que ele tem de lá até hoje, isso foi no início dos anos 1970, todo o dólar do mundo servia de moeda comum para os países capitalistas porque havia um lastro em ouro no Fort Knox nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos deram de ombros e disseram assim, não vou colocar mais ouro aqui no Fort Knox para emitir moeda, eu vou emitir moeda conforme a máquina de impressão possa imprimir, o resto do mundo se viu oprimido e estreitamente posto nos vínculos da economia estadunidense. Os Estados Unidos desde 1970 imprimem um papel que chama dólar, é só pegar uma folha de sulfite do modo pelo qual se faz tecnicamente e imprime um dólar, dois dólares, dez dólares, cem dólares, então os Estados Unidos tem uma máquina de imprimir papel e o resto do mundo está adstrito a isso. Quando os Estados Unidos romperam o padrão ouro dólar, vários países do mundo deixavam uma referência em ouro nos Estados Unidos quando tomavam dólar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram em 71, qualquer país do mundo, agora que eu rompi o padrão ouro dólar, pode requerer o que tem de dólar, me devolve o papelzinho, papel moeda, me devolve esse dólar que eu dou o equivalente em ouro. Só que os Estados Unidos ameaçaram, dizendo, se vocês quiserem o equivalente em ouro, vocês rompem em relação comigo, eu não compro mais produtos de vocês, nós teremos uma relação econômica esgarçada, ninguém pediu em troca o ouro, um país só pediu, a França. A França ainda tinha esse eco do general Charles de Culli, que era de direita, mas era nacionalista, e tinha uma pretensão de ser autônoma, ou seja, alguma pretensão de ainda ser uma potência imperialista, sem ser dependente da grande potência imperialista que eram os Estados Unidos. De tal sorte que a França pediu o ouro de volta, recebeu lá uns lingotes de ouro, o resto do mundo não pediu nada de volta, e só para dizer, essa absurda forma de ser dos demais países do mundo é tamanha em termos de horrores, que nesta semana o senhor Javier Miley, passado 50 anos para mais da quebra do padrão do dólar, resolve mandar o ouro da Argentina para a Inglaterra, a potência que fez a Guerra das Malvinas, para dar por lá, deixar em estoque por lá, para ser roubado no dia de amanhã, como aconteceu essa semana com a própria Rússia, cujo ouro foi mandado para a Ucrânia. Então, o que estou dizendo é que este absurdo veio de 50 anos, poucos países resistiram, mas também a França, por mais que tenha recebido uns lingotes de ouro, ela não conseguiu, ela não tinha dinâmica econômica suficiente para se contrapor ou concorrer com os Estados Unidos. Ela foi minguando, foi perecendo, e dá o sorte que hoje esse presidente dos franceses, Emmanuel Macron, é um empregado, é como se fosse um CEO de empresas multinacionais estadunidenses, literalmente isso, inclusive, que pertencia a esse circuito dos Chicago Boys franceses e que depois, por essas razões do acaso, se torna presidente da República. Ou seja, o padrão econômico do capital, a partir de um certo momento da década de 70, ele assentou num total domínio financeiro dos Estados Unidos e os demais países do mundo foram confluindo a serem subsidiários desta dominação imperial. Só que essa dominação imperial, historicamente, ela tem uma espécie de cenourinha que ela dá para o mundo, então os Estados Unidos vendem democracia, vendem liberdade, vendem eventualmente jogos pan-americanos, qualquer coisa, Pato Donald, Disney, filme de Hollywood, enfim, ilusões banais por aí, Nova York, cidade cosmopolita e qualquer coisa dessa, vende tudo isso, então vende uma cenourinha, mas sempre, historicamente, teve um porrete. Então, guerra do Iraque, guerra contra o Afeganistão, guerra contra não sei quem, e é a história dos Estados Unidos desde sempre. Lembremos-nos que, na virada dos anos 70 para 80, uma pequena ilha do Caribe chamada Granada, uma ilha pequenininha, que não tinha habitantes para dar um milhão de pessoas, eram 100 mil pessoas, esta ilha faz uma espécie de eleição socialista e os Estados Unidos fazem uma guerra para tirar o presidente da República da ilha de Granada, porque não pode haver nada nesta parte do mundo que seja contrária ao sistema. Então, guerra, os Estados Unidos sempre tiveram. Só que agora é a tese decisiva e esta tese, inclusive, que eu quero aqui parabenizar ao querido Leonardo por ter, ontem, inclusive, deixado tão patente esta constatação. Cada vez mais, os Estados Unidos têm menos cenoura e cada vez mais os Estados Unidos têm mais porrete. Não é que perdeu a cenoura, ainda quer continuar com a cenourinha. Então, ainda continua com a ideia de que o sonho americano é muito bom, de que nos Estados Unidos a pessoa põe um bonezinho, ela não tem que se preocupar em ter erudição, grandes conhecimentos, grande cultura. Não é como um europeu que tem a frescura de ler um livro com lombada dourada e ir para o Museu do Louvre e não entender nada quando vai ao Museu do Orsé, tem lá uma tela em branco, pintada de branco, com a moldura branca, inclusive, a pessoa olha para aquele quadro e fala, isso é um quadro? Então, as pessoas ficam dissertando por meia hora por que uma tela pintada de branco é uma tela e é uma grande obra de arte. Os Estados Unidos não têm tempo para isso, nem têm cultura para isso. O Homer Simpson pega um boné, vai para um jogo de beisebol, fica torcendo para uma equipe tal e qual e escolhe uma pipoca com muito bacon e com manteiga bem derretida. Ora, essa visão ainda é uma certa cenourinha para o mundo, porque o que há de idiotas no mundo, o que há de pessoas sem cultura no mundo, é uma imensidão. Enfim, a idiotice ganha no mundo por W.O. em termos de quantidade. Então, as pessoas preferem efetivamente o sonho americano. Quem viaja pela Flórida, quem vai para qualquer lugar dos Estados Unidos, não se sente constrangido culturalmente, porque o que tem para fazer? Tem shopping, tem compra, desde que tenha um cartão de crédito e saiba fazer assim, vai bem. Um dia perguntaram para esta, que não era nada intelectual, para esta senhora Hebe Camargo, a senhora viajou para muitos países, ela falou para muitos, muitos e muitos, e a senhora levava muita equipe de assessores, não, viajava sozinha. Quantas línguas a senhora fala ainda portuguesa? Ela falou nenhuma. E como é que a senhora se virava em algum país? Ela falou, eu tinha cartão de crédito, ela falava assim, eu, um daquele, passava o cartão. Então, basicamente, onde tem dinheiro, não precisa ter cultura, a pessoa compra qualquer coisa em qualquer lugar. Ah, eventualmente a pessoa passa vergonha a mesa com os talheres, não tem nem mesa, nem talher, nem nada disso, a pessoa pega um Big Mac. Então, qualquer coisa dessa serve. O que eu estou dizendo é que ainda a cenourinha estadunidense encanta muita gente, porque a multidão da gente sem expressiva cultura prefere uma coisa como tal. A Europa continua sendo ainda um pouquinho pedante, continua sendo ainda um pouquinho, eu diria, exigente em termos de padrões, snob, algo assim. Pois bem, no entanto, não dá mais para viver de pato Donald. Cada vez mais é guerra, cada vez mais é batalha. Os Estados Unidos não conseguem nem sequer dar algum grau de esperança para a sua população interna que dirá para o resto do mundo. Hoje, já caiu a ficha do mundo inteiro. Os Estados Unidos não prometem nada e não entregam nada. O que ele puder fazer para o mundo, nada será de progresso econômico. Quando a China dá a rota da seda, a Rússia eventualmente dá petróleo de graça, o outro dá qualquer coisa, o que dá aos Estados Unidos? Eles só dão uma coisa. Se vocês não estiverem aliados comigo, eu bato em vocês. Ou seja, só dá ameaça. É exatamente isso que está sendo dito aqui pelo Rui Abreu. Sem economia presente ou de futuro, sem proposta de construção de um mundo mais justo e igual, restou ao império o domínio bélico até um dia. E a Sabrina Lopes, excelente, Alisson, Estados Béricos Unidos não tem o mínimo interesse por arte, mas apenas pelo dinheiro que a arte possa oferecer. E aí, aquela cena no Congresso realmente foi uma ameaça para o mundo. se o império aplaude o maior assassino do século XXI, eles estão dizendo o seguinte, podemos matar qualquer povo a qualquer momento. Todos estão ameaçados. Alisson, eu queria te perguntar, e aí a gente vai chegar à conclusão, esse sistema, aliás, o Netanyahu, naquele evento, ele disse que estava lutando em nome da civilização contra a barbárie. Ele é a barbárie. Ele é a barbárie. Bom, dessa civilização nós não fazemos parte. Ele é a barbárie encarnada. E aí eu te pergunto, como é que os povos do mundo vão poder se libertar disso? Eu quero te perguntar também quando e por que a Rosa Luxemburgo formulou essa frase que é o título da nossa live hoje, Socialismo ou Barbárie. Como ela chegou a essa conclusão? Por quê? A ideia de que se possa superar o capitalismo começa no início do século XIX. As pessoas perceberam que o sistema social era horrível. Só que o capitalismo tem uma certa enganação que modos de produção anteriores não tinham. Quem fosse servo não tinha opção na vida. Ele tinha que ser servo. Quem fosse escravizado na velha escravidão era pego à força. No capitalismo existe uma espécie de maquinário eu diria infernal que é aquele que diz assim você não quer ser explorado pelo seu patrão sai do emprego. Então tecnicamente existiria a possibilidade de não ser explorado. Só que quem não for explorado por um patrão tem que ser explorado por outro patrão ou por outro patrão. Por alguém tem que ser explorado. E ainda existe essa fantasia porque também não é verdade de que haja vários patrões para serem explorados. A pessoa mora numa cidade do interior ela não tem qualificação técnica para um emprego que demande um diploma de ensino superior ou qualquer coisa dessa. Ela só sabe cortar cana. Ela pode sair de uma fazenda de um patrão? Ela pode. Eventualmente ela sai de uma fazenda ela tem como opção ser contratada essa pessoa por outra fazenda. Mesmo assim ser contratada se sair de mansinho daquela fazenda porque os três ou cinco patrões donos das fazendas eles tomam café uma vez por mês num certo lugar e um diz pro outro assim fulano de tal ele é um filho da mãe ele saiu da minha fazenda e me botou na justiça. Então essa pessoa já está marcada ou seja ela não tem muita opção de sair da exploração. Só que o capitalismo é um sistema que finge alguma coisa eu diria menos opressora. Ele é o mais opressor de todos. Vocês que estão nesta tarde me acompanhando eu sei que inclusive esse vídeo depois a própria TV 247 vai fazer um corte e colocar por aí em algum momento então você pode estar me vendo de manhã tarde, noite, madrugada você está me vendo num celular. Este celular pelo qual você me vê também é um celular pelo qual a sua empresa explora você para mais do que as oito horas de trabalho porque dez da noite o chefe manda uma mensagem amanhã cedo eu quero que você faça tal coisa você dorme pensando naquilo. Ou seja o capitalismo tem um maquinário muito sofisticado de exploração enquanto na servidão ele acabou de plantar beterraba e ele dormia no outro dia de manhã que ele voltava a plantar beterraba. O que estou dizendo é que o capitalismo pareceu num certo momento que era uma glória mas desde o início do século XIX já se começou a perceber que ele era uma máquina de trucidar os seres humanos. Hoje na sociedade capitalista praticamente o mundo inteiro está com sofrimento psíquico. Um punhado de gente no mundo está com depressão. A vida não faz sentido. ele tem que estudar e trabalhar para ter um emprego e ser explorado para ver se morre conseguindo pagar o remédio para morrer. Esta vida não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Desde o século XIX imaginava-se que se podia sair do capitalismo. Foi Marx quem descobriu que existe essa possibilidade. O capitalismo é um modo de produção que consegue ser superado com a organização da classe trabalhadora. Só que quando isso foi descoberto no século XIX aconteceu e aqui eu quero chamar a atenção de todos porque eu vou chegar a Rosa Luxemburgo e ao socialismo em barbárie. No final do século XIX quando Marx morreu e logo depois quando Engels o grande intelectual e grande lutador da causa trabalhadora que esteve também junto com Marx em muitos momentos. acho que só uma pausa. Olha esse comentário do Silvio aqui me zoando. Atush, você é explorado pelo YouTube. É isso aí. Só para constar, Silvio, eu estou aqui nesses dois ou três meses até estou brincando com o Leonardo. Estou experimentando com o Leonardo todos os horários possíveis. Manhã, tarde, noite, tarde, horário, tal, tal, outro. A gente só não está fazendo live de madrugada. A gente só não está nesses meses repetindo nenhum horário nosso de live. Ou seja, o Atush é um explorado do YouTube de manhã, tarde, noite, só de madrugada que ele dorme. Mas é isso aí. E se acontecer alguma coisa com o Biden duas da manhã, caso ele venha morrer, duas da manhã é capaz do Leonardo acordar e fazer uma live da madrugada. Alisson, e a gente está numa lógica de esforço crescente para um retorno decrescente, mas tudo bem. Enfim, basicamente, a ideia é essa. Está todo mundo aqui sendo explorado pelo maquinário. Então, o que estou dizendo é que no final do século XIX houve o refluxo das lutas socialistas. Marx e Engels eram exemplos máximos de uma luta socialista do século XIX. No final do século XIX houve um refluxo. Então, começou-se a se dizer é melhor não tentar sair do capitalismo porque ele pode ser bom. Aí vem a tradição dos reformistas. Como Marx e Engels haviam contribuído com aquele movimento que era a Internacional Socialista, esta Internacional foi deixada de lado e pessoas que não queriam mudar o capitalismo inauguraram um outro movimento e pasmem, essas pessoas desgraçadamente deram o nome para o movimento que eles inauguraram contra a Revolução Socialista, deram o nome para este movimento de Segunda Internacional Socialista. Então, disseram, a primeira era dos revolucionários, agora é da gente, nós que somos os reformistas. Quem eram esses? basicamente eram os sindicalistas, que eram pessoas que não queriam fazer a Revolução e só queriam aumento salarial, eles queriam defender os patrões e só aumentar a condição da classe trabalhadora sem fazer a Revolução e eram também alguns intelectuais, que também não queriam perder a posição nas escolas, nas faculdades, enfim, eram pessoas que circulavam por aí nos jornais, na imprensa, daquele período do século XIX. No século XX, este movimento reformista da Segunda Internacional, ele foi um movimento de anátema, porque ele, no final das contas, quebrou a espinha dorsal da classe trabalhadora, falando que o capitalismo ia ser reformado, grandes coisas aconteceriam. Esse discurso neoliberal de quinta que tem hoje, que se privatizar, eventualmente a economia vai melhorar, a classe trabalhadora vai ter aumento salarial, esse discurso que é um absurdo, se o eleito e a Argentina inteira amanhã melhora, ele vai ter uma queda e a queda vai ser em V, cai até o zero, depois vem até o céu. Essas coisas são um absurdo que existem já de muito tempo. Contra isso, Lenin, na Rússia, e Rosa Luxemburgo, na Alemanha, investem contra os reformistas. Então, o que tem de igual em Rosa Luxemburgo e Lenin é que os dois são contra o reformismo. Ela batia nos reformistas alemães aquilo que se chamava de SPD, Partido Social Democrata Alemão. eu, inclusive, no meu penúltimo livro, Crítica do Fascismo, eu explico o caso da Alemanha. Como é que a Alemanha teve um reformismo do Partido Social Democrata que levou ao fascismo. Porque essa gente prometia enxugar gelo, mas ninguém consegue enxugar gelo. E aí o Hitler veio e destruiu todo o sonho dos reformistas alemães. A Rosa Luxemburgo saiu desse ambiente de reformismo e, portanto, organizou a partir daí aquilo que ela chamou de movimento espartaquista. vinha do nome em homenagem ao escravizado Espartacus, que lá no mundo antigo romano foi o único que fez o movimento que conseguiu ganhar do senhor de escravos. Então, Espartacus é um símbolo bonito demais para quem tem uma luta socialista. Lembra o escravizado que venceu uma batalha contra os senhores da escravidão. Rosa Luxemburgo é morta por causa disso. Ela tenta o início de uma revolução, ela busca uma revolução, mas ela é morta. Lenin, no caso, russo inicia uma revolução e ganha. É por isso que nós sabemos muito mais, eventualmente, da experiência dos russos, que depois dá na União Soviética. A Alemanha também tentou. Rosa Luxemburgo levou um tiro e foi jogada ainda viva no rio que corta Berlim no dia 15 de janeiro de 1919 com menos 20 graus. Ela morreu com um tiro que estava sangrando viva ainda por ser jogada num rio a menos 20 graus. Por ter descoberto essa verdade, Alisson, por ter descoberto prematuramente que o capitalismo é a barbárie? Por ter exatamente descoberto isso e só um detalhe, querido Leonardo, porque as pessoas vão dizer ah, ela era uma pessoa de maus tratos porque descobriu isso e ela era uma pessoa que não tinha nenhum trato social. Não sei se as pessoas sabem, Rosa Luxemburgo era uma professora universitária, doutora em economia. Era uma das maiores intelectuais da economia de todos os tempos. Era uma economista brilhante. Imaginem a Maria da Conceição Tavares num tempo espetacular. Uma Maria da Conceição Tavares marxista. A Maria da Conceição Tavares não era marxista. Ela é bem de esquerda, mas não marxista. Imaginem uma Maria da Conceição Tavares marxista, doutora, com altos livros, uma mulher de um trato pessoal espetacular e líder dos trabalhadores e das trabalhadoras da Alemanha. Essa mulher que foi atirada no rio, tendo levado, tendo sido baleada de modo vil. Então, o que estou dizendo aqui é que esta mulher descobre que não tem jeito de reformar o capitalismo. então ela fez uma frase lapidar. Muita gente diz que ela eventualmente essa frase já poderia ter sido formulada antes, que o Engels tem um parágrafo do livro dele no qual ele não escreve exatamente assim, mas ele deixa sugerir isso. Verdade, mas a frase lapidar é da Rosa Luxemburgo. A frase é nas condições do capitalismo como se apresenta, só existem duas opções, socialismo ou barbárie. Então, isto para nós é uma questão decisiva. Isto, toda tradição revolucionária, olha para esta frase e diz, esta frase é fundamental, não tem o que fazer com o capitalismo, não tem como reformá-la. As pequenas reformas aguentam 10 anos, 20, 30, 40. Desde 1919, quando ela foi morta, desde lá para cá, o capitalismo tem sido reformado várias vezes, só que de 19 para cá, ele já teve Hitler e o nazismo, Mussolini e o fascismo, ele teve Salazar em Portugal e teve o Franco na Espanha, que é um Salazar ainda mais desgraçado. Teve o Pinochet, ditadura militar no Brasil, teve o palhaço Bozo, teve aquele que o golpe aloía a torto e direito, teve o Nixon, quer dizer, todo tipo de desgraça tem o capitalismo em qualquer lugar do mundo. Esta dimensão que estou aqui, a que estou me referindo, essa dimensão para nós é muito clara, o capitalismo consegue ser reformado para empurrar com o barrigo um tempinho, mas logo em seguida, a contradição volta. Faz um século que o mundo está tentando reformar o capitalismo e as pessoas estão morrendo faz um século porque o capitalismo não é reformável. Países que aceleraram uma revolução e que tiveram a sorte de não serem destruídos nem internamente nem externamente, esses países se aguentam. Então, a própria União Soviética saia da condição de país mais pobre da Europa para o país segunda potência do mundo, eventualmente país mais pujante da própria Europa. A China, com vai e volta dela, a China hoje não tem uma economia socialista, ela tem uma economia capitalista, controlada por um Estado, controlada por um Partido Comunista, mas só isso já é suficiente para ela sofrer menos as agruras do próprio capitalismo. Então, estou dizendo que o resto do mundo que não tem aventura para fazer no socialismo, esse resto do mundo fica atravessado pelos ímpetos de sempre da crise do capital. Efetivamente, o capitalismo não tem como ser reformado, a não ser com reformas pontuais que aguentam um, dois, cinco, dez, vinte, trinta anos no máximo. Dá 40 anos, o ciclo de estabilização do capitalismo acaba e a partir daí então se revela mais uma vez essa fase que é uma fase estrutural do capitalismo. Se não vem socialismo, a única coisa que vem daí é barbara. O Alisson, isso acho que seria até um tema para uma outra live para a gente explorar com bastante calma, mas essa falência do capitalismo que a gente viu nessa cena lá do Netanyahu no Congresso, capitalismo que hoje só oferece violência, destruição, morte, genocídio, isso não vai colocar em xeque a própria democracia liberal? A gente não está chegando muito perto da falência da democracia liberal que é uma democracia capturada pelo capital? Em primeiro lugar que as pessoas, eu quero aqui lembrar que as pessoas têm uma belíssima acepção do que é a democracia. Democracia nos termos do capitalismo é um regime pelo qual a estrutura do capital controla a sociedade, controla a ideologia e depois que ela controla a mente das pessoas, ela deixa as pessoas votarem. Então as pessoas sempre votam naquilo que é o interesse do capital. Sempre. Então só tem democracia quando o povo é constituído ideologicamente para votar na burguesia. Se o povo escapa dessa constituição ideológica não tem democracia. Mesmo assim ainda tem um problema porque os mecanismos da democracia ainda que o povo só vote nas opções de sempre nunca o povo vote vota em alternativa de esquerda o povo só vota em alternativa em defesa do patrão em defesa do capital mesmo assim a própria estruturação da vida capitalista ela é disfuncional certas horas com a democracia porque em algum momento quando começa a haver um certo esfacelamento das condições das frações burguesas que é o caso dos Estados Unidos tem o interesse de um lado que é representado pelo partido republicano o outro interesse que é representado pelo partido democrata os dois são imperialistas os dois são capitalistas mas eles representam frações distintas a classe média alguns setores da sociedade se veem representados pelo partido democrata a classe eu diria média empobrecida a classe agrária etc e tal que não tem esse nível eu diria de cultura ou de ambiência lá do nordeste estadunidense então esse miolo estadunidense esse povo de Milwaukee Houston e adjacências essa gente se vê representada pelo partido republicano claro que isso tem um eco do século XIX tempos da escravidão no sul dos Estados Unidos e tempos dessa visão burguesa industrialista representada pelo Abraham Lincoln lá no norte dos Estados Unidos isso tem eco até o século XXI ainda é o norte dos Estados Unidos menos religioso sul dos Estados Unidos mais religioso tem uma divisão cultural também por aí mas o fato é que nessa dimensão geral um país que é dividido em duas facções para as duas não chegarem a lugar nenhum não se resolve a partir daí a contradição central dos Estados Unidos essa contradição adveio da ideia que os Estados Unidos tiveram e impuseram para o mundo de que os Estados Unidos só emitiriam dinheiro essa solução que foi a solução que deu início ao pós-fordismo que deu início ao neoliberalismo na década de 70 essa solução era a seguinte eu faço o dinheiro que eu quiser e eu tenho o maior exército do mundo se vocês não gostarem de mim eu mato vocês essa solução faz 50 anos que é assim o dinheiro é impresso em papel moeda e tem o maior exército do mundo só que essa dimensão não gera economia produtiva para os Estados Unidos ela foi direto para a China ela foi para outros países subsidiadamente mas principalmente para a China resultado na hora que democratas e republicanos se matam para saber se falam todos ou todos e todas para saber se o Trump é uma pessoa abominável ou não é e é obviamente e coisas nesse nível essas diferenças elas são super fructórias elas não são as principais elas são laterais a principal é que os Estados Unidos não tem uma economia de reinvestimento interno e de dinâmica capitalista para dizer ainda nesses termos com um grande arrojo social porque para ter essa dinâmica os Estados Unidos precisam de engenheiros precisam de cientistas precisam de pessoas que tenham um cérebro e a política dos Estados Unidos é cada vez mais que as pessoas não tenham um cérebro que as pessoas acreditem como o Homer Simpson que o Trump é enviado de Jesus Cristo e é uma pessoa com mínima consciência para acreditar nessa sequência infame de coisas enfim Jesus Cristo estava no céu ele enviou o Trump para salvar os Estados Unidos e a pessoa não vai acreditar nessa sequência inteira de ligações de absurdo com absurdo com absurdo essa pessoa tem que ser profundamente descerebrada num processo de perda de cognição para poder acreditar em uma coisa como tal para esse senhor chamado Dozo via público dizer que ele defende a família cristã tradicional várias pessoas do mundo se matam porque não estão na família tradicional no Brasil quantas mulheres foram perseguidas quantas mulheres foram mortas quantos transexuais e quantas transexuais foram mortos a comunidade LGBT porque a pessoa de por lá que ele teve uma filha ele teve uma fraquejada e ele defende a família cristã e defende a família tradicional teve quatro casamentos para a pessoa acreditar que é uma pessoa que teve quatro casamentos escolhida por Deus para reinstalar a ordem no Brasil a pessoa para acreditar numa coisa como essa ela tem que ter muito esvaziamento cerebral para poder acreditar nisso e se tem muito esvaziamento cerebral ela é uma massa de uma obra óbvia para a política da direita só que o resultado é o seguinte na hora que os Estados Unidos precisam se reindustrializar não adianta dizer assim eu vou fazer microchip microchip eu vou pedir para Deus para me fazer um microchip ele tem que ter uma inteligência cerebral para pensar matemática para pensar novos arranjos de engenharia para fazer um microchip ainda menor do que o que faz Taiwan ou o que faz a China como não tem uma massa dessas as pessoas só estão lá nesta espécie de império da fé não tem como ir adiante enquanto isso a China ensina matemática para as pessoas é muito melhor ensina matemática do que ensinar que Trump é enviado de Jesus Cristo então o que estou dizendo é que não tem também mecanismo de sair do lugar enquanto o debate de republicanos e democratas é se Trump não é enviado de Deus que obviamente não é mas se a briga está posta nesses termos como foi a briga de dois meses atrás no Brasil a mulher que fizer aborto ela vai ser presa quem está posto numa briga como tal não vai para frente porque a briga devia ser industrialização devia ser educação levar instituto federal para qualquer cidade que tenha 30 mil habitantes para cima essas questões não se põem em pauta e a pergunta é Jesus e Satanás ou seja o que estou dizendo é que os Estados Unidos tem uma contradição insolúvel a democracia não resolve porque botar em um lado botar no outro está pautado por idiotices como tais qual é o resultado? em médio prazo os Estados Unidos vão se esfacelando vão perdendo dinâmica vão perdendo impulso claro como eles são o país mais rico do mundo perder impulso ainda não representa uma queda em absoluto porque sendo rico ultra rico tendo o maior exército do mundo tendo as maiores condições domina ideologicamente o mundo inteiro youtube vem de lá a plataforma vem de lá eles tem muito mecanismo eles tem muita gordura para queimar de horror antes de passar a fome só que efetivamente na comparação com países que se arrancaram pobres no século XX essa comparação é horrenda quando se vê o nível do que são hoje os Estados Unidos Alisson quero te agradecer bastante foi muito esclarecedora essa live eu consegui um espaço aqui com a Daiane e eu já tenho que devolver aqui a ancoragem aqui para ela mas foi muito legal porque eu acho que realmente caiu uma ficha nessa semana tudo ficou muito claro transparente a barbárie está governando o mundo o império é a barbárie e precisamos buscar uma saída para isso então eu fecho com a frase de Rosa Luxemburgo socialismo ou barbárie eu acho que isso está evidente acho que qualquer um consegue enxergar a partir de agora aguardemos querido Leonardo como serão os acontecimentos do mundo porque eu quero aqui só antecipar os possíveis horizontes ou é um declínio lento ano a ano década a década deste imperialismo estadunidense mas mesmo esse declínio lento dará muita barbárie para o mundo porque um império um grande dragão que está ferido ele ainda solta fogo contra os outros e em especial contra a gente porque eu digo que os Estados Unidos perderem o domínio da Ásia e eventualmente também da África ou quem sabe um pouquinho da Europa restará o quintal e então será pior para nós porque os Estados Unidos vão querer pelo menos manter o seu quintalzinho como sendo o seu último brinquedinho de exploração pode ser isso e também pode acontecer esta hipótese não está na conta de ninguém poder saber fazer esse cálculo também pode acontecer de que os Estados Unidos transem a perna por conta própria e um dia aquilo que seria um declínio lento e lento e lento e lento seja efetivamente uma implosão ninguém acreditava 10 anos antes que a União Soviética impoderia a gerontocracia soviética levou em 10 anos a esse quadro de implosão claro os Estados Unidos ajudaram demais atualmente não tem quem ajude a destruição do Império Estadunidense mas pode acontecer também de que em um prazo que nós não calculamos o cenário geopolítico mundial seja totalmente outro é isso aí obrigado Alisson um grande abraço a você mais uma vez obrigado querido Leonardo um abraço